Paulo Moreno colocado em destes seis, portanto, entre o Manso e o Dinis, Dinis Mota, trabalho central-lateral, cruzamento, sem bola, daria esquerda, muito bem o Tiago, ok, segunda bola, não há nada na segunda bola, muito bem o Tiago, sim senhor, muito atento, aproveita o ABC para trabalhar nesta desorganização defensiva do Eifica, pronto, é Tiago Ferreira, é Gustavo Capdevil, não é? É pronto, é claro, grande defesa Gustavo Capdevil a negar o golo ao Gonçalo Meireles.